Bom dia! Que diabo é isso? Chama ele de novo! Chama ele! Vamos lá para cá com esse carro não, ele por um disparo só! Sando que ele é novo! Olha o negócio, o carro se levantar, fazendo força! Corretor! Não, e o banheiro tomei gelado! Ei! Ele já surgiu do nada! Voltou! Ei! Deixa o banheiro ver, que não dá trabalho não! Se não falar comigo, eu jogo com o capacete! Ah, ganhou o coitadãozinho, agora ele está animado! Olha, o meu! Só o meu! Vamos aí! Vamos, vamos, pessoal! Aí, apara aquilo! 425 escenso! Vem cá, vim, voz! Ai, papai! 525 escenso! Fui, ué! 212 escenso noенным oas! Porra, uma vez que você tem que fazer a nação!